Olá, muito bom dia! Bom dia, bom dia! Amanhã começa assim, com felicidade, com alegria, com prazer no coração, com a Palavra de Deus. Eu sou o pastor Edmilson e esse vídeo aqui se trata de um propósito chamado Dois Minutos por Trinta Dias. E você terminando de assistir esse vídeo só vai durar dois minutos. Peço que você compartilhe com amigos para que a Palavra do Senhor possa adentrar os corações e ajudar pessoas em nome de Cristo. Hoje nós vamos falar de Eclesiastes, tão conhecido, Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Querido, tudo tem o seu tempo determinado. Tenha calma, tenha paciência, não ande afoito, não ande preocupado, não ande chateado, não ande pensando que Deus te esqueceu. Quem sabe até dentro de alguma oração, em algum momento, você falou isso. Parece que Deus me esqueceu, pastor, mas Deus não se esquece dos seus filhos. O pai não se esquece, assim como o exemplo bíblico de que uma mãe não se esquece dos seus filhos. Como pode o pai esquecer? Como pode o pai celestial esquecer? Não se esqueceu, tá? No tempo certo as coisas vão acontecer. Eu ouso, até me arrisco a dizer daqui, olha, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, tá bom? Fique preparado só mais um pouco. A sua bênção está chegando, o seu milagre está chegando. O tempo de Deus, na hora certa, vai se cumprir, vai acontecer a vitória, vai chegar sobre a sua vida no nome de Jesus, tá bom? Guarde essa palavra, tudo tem o seu tempo determinado. Na hora certa vai acontecer, o milagre vai chegar, Deus vai te abençoar, você vai sorrir, meu querido, tá bom? Essa é a palavra pra você e que Deus te abençoe.